Primeira cobrança, primeira cobrança O caminhão tava aqui, galera Aí atrapalhava Aí não deu pra mim fazer Agora vai, vai, primeira cobrança, pega PEGA É o Grêmio É o Grêmio Pô Tá lá, pegou É o Grêmio É o Grêmio É o Grêmio, orgulho de ser gremista Gremista Cê é louco, galera Cê é louco Dale Vamos Agora é só o Grêmio Ó, galera, atingi suas metas Agora é só o Grêmio parte pra cima, galera Agora é só parte pra cima, galera Vamos que vamos Vamos, Grêmio Galera, dá o like Se inscreve, compartilha, comente Ativa o sininho e siga o meu lista Tá aqui fixado nos comentários Futebol toda hora Vai lá, tem várias notícias Inclusive hoje vai ter Tá? Se vocês quiserem Eu que posto a reação do jogo Eu posto Mas vou postar primeiro Porque isso é emoção, né, galera Vamos lá, moleque Concretiza Concretiza Ah, caraca Poxa Pô, rascanho até o Grêmio Meu Deus, cara Pô, galera Na trave Mas bateu muito bem Mas, pô, tirou muito, galera O cara tirou muito Nossa, bateu assim Era pra ter batido assim, ó Tô mal Caraca Na hora de concretizar Agora o Inter vai Faz o gol E depois vai Aí acontece o que faz Aí depois vai Aí vai ficar naquele jogo Ou vai Ou não vai Ou não vai Ou não vai Pô, galera Meu Deus Caraca Camisa 10 Dificilmente melhor Ó, tá errada ali Tá botando a frente Malandro Pô, galera Vai pegar Vai pegar Ou vai chutar pra fora Pega, moleque Vamos lá Pega lá Pega lá, moleque Vamos lá Vamos lá, galera É o Grêmio É o Grêmio Vamos lá Eu acredito no Grêmio, rapaz É o Grêmio É guri Vamos Pega 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 Vai pegar Vai pegar Vai pegar Ah, gol do Inter Caraca Mandou uma provocação Vamos, vamos, vamos Acho que foi pra torcida do Grêmio Ou mandou o Inter Gritar a torcida Vamos, vamos, vamos Porque eu acho que a torcida do Grêmio Tava gritando na hora que Pegou, né, galera O pênalti O goleiro do Grêmio Caraca Mas era o Inter Tá fora Tá fora Isso Bate direito Jogar do Grêmio Jogo limpo Jogo limpo Clássico limpo Quero clássico limpo Sem briga Foi legal Não teve briga Vamos lá Bate direito, moleque Tá com cara que não Sabe bater pra ontem, não Bate direito Olha lá Tô falando Tá a favor do Inter Mané Essa bola, rapaz Troca essa bola Caraca Meu Deus Tá tudo a favor do Inter Me bate no meio Pô Horrível Bateu horrível Caraca Pô, Gordiola Não treinou com os caras, não Caraca Treinando Grêmio Tudo a favor do Inter Mas não acabou ainda não Não acabou não Quem tá comemorando aí Não acabou ainda não Tá Acabou ainda não Pode dar Grêmio Pode dar uma reviravolta Acabou ainda não Calma, galera Acabou ainda não Futebol é futebol Até o último momento Futebol é até o último momento Não acabou O Jusnap Capitou, então acabou Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Ah, pô Tá deixando o pé O pé no caso, galera Que ele vai pular pra lá Tá deixando pra lá, galera Aí os caras percebem Joga no outro canto Tem que esperar Até o último momento Bateu Vai lá Ah, ele deixa o pé E vai, galera Entendeu? Pô Tá deixando os caras Verem onde que ele vai Zagueirão grande 2 metros Zagueiro É Futebol, basquete Grandão, rapaz Só me falta perder Só me falta perder, galera Não é possível, mané Tudo contra o Grêmio Bate direito, menino Pelo amor É Bateu mal Mas tá bom Fez o gol Acabou ainda não, cara Ainda confio no Grêmio Quem não é torcedor Pô, cara Muitos vão falar Quem não é torcedor Não vai confiar no Grêmio Não, cara É a realidade Os moleque do Grêmio Parece que não veio preparado Parece que o Inter Estudou mais As posse de bola O futebol do Grêmio No caso A altura dos caras Elevada Ao do Inter Entendeu Outro zagueiro Eu acho que vai bater ali Será que os caras Tudo grandes, galera Camisa 14 Vai bater Tá com um cara Que não sabe bater não Mas chega lá Bate bem O outro me deixa o pé Pra onde que vai Ó, ele tá olhando Pra onde que ele vai bater, galera Geralmente se olha pra bola É, pô, vai e chuta E faz o gol Não é olhando Pra onde que vai bater Ele já indica o goleiro Vai, goleirão Ah, bateu mal 3 a 1 Inter, galera Precisa fazer o gol agora Se não fizer Perdeu já Acabou Pô, uma preparação Tão difícil Uma preparação Tão complicada Que o Corinthians Podia estar aí Disputando com o Inter Hoje O Grêmio Um Grenal Inter e Grêmio Grêmio e Inter Os moleque do Grêmio Parece que tão dormindo Parece que nadam São um tumbarão, galera Mas não mordem ninguém Entendeu? São um tubarão Que não mordem ninguém São um tubarão do bem, né, galera Só vivem na água mesmo Pô, Grêmio Até me fez espirrar aqui Pô, de vocês Parabéns aí Torcedores do Inter Polivalentes Tentamos Mas o Grêmio Foi nada do que eu esperava O Inter foi muito melhor Parabéns aí pro Inter Copinha merecida pro Inter Parabéns aí, Inter Valeu, Colorado Valeu, Grêmio Valeu, torcedores de outros clubes Tamo junto